O que você acha melhor? Começar pelos olhos ou pela boca? Não, não vou passar batom vermelho. Ah não, acho melhor começar pelos olhos, que daí a gente vai dando uma norteada, né? Um batom marrom, quem sabe? Não, se bem eu acho que eu vou começar pela boca, usar um batom preto. Nossa, que linda que ficou essa maquiagem, arrasou! Mas, você não acha que falta um pouquinho mais de brilho nesse olho? Sim, eu acho.